Regina, o álcool líquido a 92,8% serve para a higienização como prevenção desse vírus? Não, Regina, não serve. Tem que ser álcool pelo menos 60, 70%. Não serve, não vai prevenir. Melhor você usar água com sabão. Pega água com sabão, lava bem, entendeu? E tenta de alguma maneira controlar dessa forma. Agora, o que acontece? O pessoal está usando muito álcool líquido. Eu até dei uma sugestão de usar esse aqui, o borrifador. Você compra um borrifador desse aqui, bota o álcool 70 aqui dentro, que o álcool 70 ainda tem no mercado. O álcool gel não tem. Não funciona como o álcool gel, porque o álcool gel se agrega na mão e tem uma ação desinfetante mais eficaz. Mas o álcool líquido também funciona bem. Aí você faz assim, ó, 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 tá vendo? Ó, ok? E esfrega nas mãos, passa aqui nos punhos, tira o relógio, passa no relógio também, ó, meu relógio aqui, tá vendo? Passa no relógio, bota. Tá? E vamos matar esse vírus, não vamos transmitir essa porcaria não. Tá bom? Então usa um álcool 70 com o borrifador, porque o álcool você acaba perdendo muito, né? Você, na hora que você aplica, você bota muita quantidade, aquela quantidade extravasa, cai no chão, então você acaba perdendo muito. O borrifador é uma forma de você economizar e ao mesmo tempo ter um efeito bastante adequado e preciso. Tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Tchau, tchau.